Bem-vindo, Sagitário, obrigado por ouvir sua leitura de 5 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Sonhos estranhos podem trazer memórias dolorosas nas primeiras horas desta manhã, querido Asher, quando a lua de touro se depara com o nódulo sul tente não ler nenhuma experiência estranha que o encontrou, optando por seguir em frente com sua manhã. Felizmente, uma aliança cósmica entre lua e urano adicionará emoção ao seu dia, trazendo distrações agradáveis. Tente não trabalhar muito tarde da noite, uma conexão difícil entre a lua e saturno pode fazer com que você se esforce demais. Planeje cuidar de sua mente e corpo em casa esta noite, quando luna mandar um beijo para Netuno. Mudanças de humor são prováveis hoje e nem você será capaz de explicar por que está se sentindo tão perturbado e como mudar a situação. Seu comportamento e respostas erráticos deixarão os outros confusos. No entanto, lembre-se de manter a honestidade em todas as situações, pois só isso pode ajudá-lo a atingir seus objetivos. Leve as coisas com calma hoje e limite-se ao papel de observador. Tente trazer estabilidade para suas visões criativas hoje, querido arqueiro, quando a lua de Ares se conectar com Saturno. Essas vibrações são perfeitas para satisfazer o artista que vive dentro de você, embora você precise fortalecer suas ideias com um planejamento cuidadoso e trabalho duro. Planeje se encontrar com sua melhor amiga ou paixão para almoçar esta tarde, pois uma doce troca entre luna e Vênus terá um efeito harmonizador em suas trocas sociais. No entanto, pode ser difícil decifrar o que seu coração realmente deseja para o próximo dia ou dois devido a uma dura quadratura entre Vênus e o nebuloso Netuno. A lua de hoje incentiva a atenção às suas rotinas, trabalho e saúde, querido Sagitário. Quanto mais você investe nessas coisas, mais elas retribuem. Pode ser um pouco complicado, mas equilibrar suas necessidades genuínas de autoatendimento e serviço aos outros é importante agora. À medida que o dia avança, no entanto, observe o exagero ou exagero. Grandes ideias são excitantes agora, mas como você ainda não está no estado de espírito para ver o que é genuinamente factível, é melhor guardar os detalhes para um momento mais organizado e cauteloso. Procure aproveitar o exercício mental de pensar em possibilidades sem apostar nelas ainda. Preste atenção para negligenciar detalhes importantes com os empreendimentos mais exigentes ou mundanos. Procure um amigo que possa ajudá-lo a lidar com todo o drama do relacionamento ou outras confusões que parecem ter dominado sua vida. Você pode lidar com isso, mas a ajuda é sempre bem-vinda. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tente ser um pouco mais leve com sua vida profissional, sagitário. Pode haver uma mudança notável no que você está focado ou trabalhando quando a lua exaltada em touro faz conjunção com urano retrógrado em touro. Dado que seu senso de controle está um tanto suspenso, talvez seja melhor se apoiar em sua engenhosidade e inovação para enfrentar qualquer obstáculo que possa surgir durante seu dia de trabalho. Como a lua também está em conjunção com o nodo norte em touro, saiba que qualquer mudança deve acontecer. Você está muito focado hoje, sagitário, o que é maravilhoso e pode levar a produtividade financeira mais adiante. Ao mesmo tempo, é importante manter o equilíbrio interior. A energia lunar está incentivando você a prestar atenção às suas necessidades internas. Um desequilíbrio de emoções pode levar a um esgotamento, então cuide-se hoje. Pode haver boas notícias sobre um empreendimento financeiro e este também é um momento positivo para comunicar suas ideias a outras pessoas. Continue economizando para um dia chuvoso e continue com seus planos atuais por enquanto. Alguma flexibilidade pode ser necessária no futuro, mas por enquanto você está no caminho certo, sagitário. Números da sorte Seus números da sorte para 5 de dezembro são 9, 4, 7, 13, 41, 36 Amor diário Hoje e amanhã farão você se sentir um pouco maior que a vida, sagitário. Isso porque Mercúrio mental, nosso planeta da mente, girará vibrantemente em sua primeira casa solar de identidade, seu signo do zodíaco. Ele enviará uma piscadela para o poderoso Júpiter, o grande benéfico, agora orbitando em sua quarta casa solar de domesticidade. Este é um ótimo momento para conversar com seu outro significativo sobre como você pode transformar sua casa em um reino ainda mais mágico. Deixe ideias excitantes e emocionantes florescerem entre vocês. Só não deixe seus gastos saírem do controle. É provável que o romance fique em segundo plano agora. Assuntos relacionados ao trabalho estão chamando sua atenção. As chances são altas de que você esteja se sentindo um pouco culpado por ignorar seus compromissos relacionados ao trabalho, em vez disso, dedicar seu tempo exclusivamente ao romance. As obrigações financeiras também clamam por sua atenção e você não pode mais ignorá-las. Um senso de praticidade agora assume. O problema é que suas posições planetárias não permitem que você esqueça o romance. Na verdade, uma necessidade constante de romance em momentos de qualidade com seu parceiro está sempre presente em sua mente. Você deve saber que ignorar esse sentimento não o fará desaparecer, por mais inconveniente que pareça. A melhor opção é ceder aos seus impulsos. Afinal, você tem que comer. Então, por que não ir para um jantar pequeno e íntimo com seu parceiro? Esse momento romântico realmente ajudará a aumentar a sua concentração e a fazer o trabalho melhor. No trabalho. Você está um pouco diferente agora, pois diversão e romance estão em sua mente, ao contrário dos pensamentos de trabalho que sempre pairam ao seu redor. Mas tudo bem. Tire um dia de folga do trabalho e aproveite o seu dia. Não se preocupe muito, pois você sabe muito bem quando deve traçar a linha. A gerência no local de trabalho está muito impressionada com o seu trabalho e você pode até conseguir uma promoção. Disciplina é discipulado. Isso significa que disciplina não é pensar, ó, odeio fazer isso, mas tenho que fazer mesmo assim. Significa saber que você está fazendo o que está fazendo porque está preparando o caminho para você realizar o que deseja. Trata-se de ser um discípulo, um aluno a serviço de qualquer causa que se dedique, mesmo que seja apenas pessoal. A lua está em touro e na sua sexta casa de rotina diária e trabalho e este é um tema para se refletir profundamente. São as coisas que fazemos todos os dias que criam nossa realidade geral e determinam se podemos alcançar o que queremos ou não. Saúde Sua pele está seca e sem brilho hoje. Não é apenas por causa da mudança do clima, mas também devido a fatores internos. Você tem ignorado as coisas. Inclua muita vitamina C em sua dieta. Beba quantidades generosas de água, pode ser de 8 a 10 copos. Consuma mais frutas não cortadas. Inclua também exercícios em sua rotina diária. Essa energia planetária pode causar energia agressiva ou lutas de ego, sagitário. Você pode se sentir combativo ou argumentativo. Para promover amor e bondade, tente começar o dia com exercícios físicos para ajudá-lo a liberar energia frustrante de seu corpo, permitindo que você se sinta com mais energia. O ouro apache é uma pedra que traz positividade, paz e harmonia ao corpo emocional, evitando o esgotamento e a exaustão. Mantenha um pedaço de ouro apache no bolso esquerdo para ajudá-lo a manter o equilíbrio hoje. A aveia é carregada com fibras e beta-glucanos e é repleta de nutrientes. Comece o dia com aveia doce ou salgada para um café da manhã farto que o ajudará a manter o foco hoje. FAMÍLIA E AMIGOS Gentileza e cuidado são necessários para se relacionar com seu parceiro agora. Ele ou ela está lidando com um assunto que é muito importante para ele e ela. Você precisa esperar a confiança para que ele e ela decida confiar em você. Prepare-se para dar todo o seu apoio. Passar com sucesso por esta crise terá um efeito duradouro em vocês dois. Você pode se encontrar preso entre o trabalho e o prazer hoje, Sagitário, e a atração constante entre eles o deixará louco, tenho certeza. Eu sinto muito por isso. De qualquer forma, a lua está se movendo por Ares e sua quinta casa de romance e paixão, e enquanto ele estiver lá, ele estenderá a mão pelos céus e formará uma quadratura extremamente perturbadora e tensa com o poderoso Plutão o industrioso Capricórnio e sua segunda casa de rendimentos auferidos e bens materiais. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!